A minha casa é triste E a minha mãe não mudou Se alguma coisa existe É o meu pesar sobre o seu Mas eu nunca vou saber o que é Mas eu nunca vou saber como é Eu não posso entender o que é Fui procurar, fui ver Não sei, não dá Fui ajudar, fui ver Não sei, não dá Não dá pra enxergar Você do outro lado Não dá pra enxergar o meu fim Não dá pra enxergar o meu fim Não dá pra enxergar o meu fim É a hora que eu enxo a cabeça de coisa Não olha, não dá pra enxergar o meu fim Pra eu me esquecer Do que eu vi Já que eu nunca vou saber o que é Que eu nunca vou saber como é E eu não Não dá pra enxergar o meu fim Não dá pra enxergar o meu fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL